Fala aí, galera! Tá tudo susto? Voltando aqui com o gameplay de plantas, Fast Zombie 2, e vamos continuar a turnê Idade da Juba, Neon Mixtape Tour, e é o dia 15 já, tá quase acabando essa primeira parte. Mantenha viva as plantas em perigo, tá? Aqueles carinhas ali, vem o padrãozão, vamos pensar um pouquinho, quero o cogumelo, esse aqui é bom também, Slow, o que mais? Acho que aqui eu tento botar essa melancia aqui, esse pé, esse aqui... Ah, esse negócio agora, né? O negócio do barulho... E... Sei lá, uma Shower Bomb pra salvar ele de emergência? Vamos ver... O que eu vou plantar aqui e aqui, assim? Aí aqui eu fico a melancia, pode ser... Não que eu vou ter 5 melancia, né, mas... Deixa eu dar as lua nesse cara, pra ele demorar um pouquinho mais a morrer, porque eles vão vir normal, quando chegar aqui perto, eles vão matar, né? Ele vai tomar de duas... De duas batendo ali... E aí a gente ganha mais tempo pra plantar nossos cogumelos, enquanto ele não morre. Veio na mesma fila um outro negócio... Vou botar esse aqui... Deixa eu dar um Slow nesse aqui... Eu dei um Slow no cara e veio o outro cara... É, vou ter que te explodir, né, meu amigo? Não contava com o carinha já vindo ali... Pronto... Acho que foi bom... Ele morreu ali, galera... Vamos segurar essa outra galera ali atrás mais um tempo... Isso aqui... Vai botar assim, pronto... Vai dar um pouco menos de dano nesse Shield... Vamos explodir essa galera... Agora eles estão no Ranger ali e vão morrer mais rápido... Porque, na verdade, o Shield já... Atrasa um pouco, né? O cara morrer... Porque ele não toma dano nessas plantas... Melancia também, pra começar a bater... Vamos matar tudo... Os caras chegaram agora no Ranger... Das próprias plantas tem que ser protegidas... Melancia aqui também... Porque é hora que tem um desses aqui, né? Pra eles... Poderem... Apanhar de tudo que é porra... Bom... Tem um adubo aqui, qualquer coisa... Qualquer emergência... A gente... Coloca aqui... Vou botar aqui embaixo... Tem mais gente... Acho que é emergência... É emergência... Só que o de cima... Eu já tinha passado o ponto, né? É... Então vamos botar aqui nos de trás... Que eles não vão tomar... Né? Umas tretas... Botar esse aqui na frente pra ajudar a atirar... Morreu o cara que tinha passado... Botar aqui também... Assim eu só atraso a próxima melancia, né? Com essa... Coisa... Vai improvisando... Vai funcionando... Tô... Evitando usar isso aqui... Vocês viram? Vitor usar... Que fácil tem que usar direto... É pra... Outra não usei... É pra... É a ver... Vamos tentar não usar essa também... Aí... Mas talvez seja demais, né? Vocês terem querendo muito... Pronto... Melancia aqui pra matar esses caras... Vai faltar uma melancia lá em cima... Ainda tem isso aqui, né? É que eu tô... Agora eu tô sem dinheiro... Sem sóis, quer dizer... Pronto... Vou botar isso aqui pra eles não comerem o escudo... Comer primeiro ali o negócio... Tá quase conseguindo... Pra mais uma melancia... Que é a fila lá de cima... Pra... Aquela galera toda lá... Pra ele... Seguir... Então aquela melancia ali vai trabalhar... Eu podia já explodir esse cara... Na verdade, né? Mas eu posso sempre a gente fazer assim... Tirar e botar de volta isso aqui... Pronto... Que aí o escudo fica aqui... Boladão... Eu... Eu não pego aqui, né? Tem que tá próximo mesmo... Pra pegar isso aqui... Até porque ele tava aqui tão assim... Só tão... Né? Não tá pegando... Bom... Mas funciona... Lancia que melancia... Nessas defisas assim... Ajuda muito, né? Deixar lento... Mas deve ser congelante no caso, né? Porque a outra opção... Que... Deixar lento... Seria aquele... Para o gelo do louco... Passou um bilhetinho na escola... Temos um encontro atrás da bicicletária... Na hora do almoço... Para uma... Para uma o quê? Creio que um certo... Creio que um certo ceticismo... A respeito do bilhete... Seja apropriado na hora dele... Ok... Vamos lá... Fugir do anúncio... Beleza... Próximo já... Última da primeira parte aqui... Bom, galera... Esse vídeo vai ficar por aqui... Se você gostou do vídeo... E ainda não se inscreve aqui no canal... Clica aqui em baixo... Se inscreve no canal... Para acompanhar os próximos vídeos... De Plants Fest Zombies 2... E dos outros jogos do canal... Se você também quer... Acompanhar os outros vídeos... É só você clicar... De Plants Fest Zombies 2... Fica aqui em baixo... Na descrição... Para exibir a descrição completa... Você vai encontrar... Várias playlists... Que eu já achei prontas... Para vocês... Na descrição... Inclusive... A playlist desse mundo aqui... Mas se você quiser ver... Todos os vídeos de Plants Fest Zombies 2... É só você entrar no canal... Tem uma playlist lá... De Plants Fest Zombies 2... E dentro dela... Tem... As playlists... Todos os mundos... Plants Fest Zombies 2... Playlists... Enfim... Tá tudo lá... Tem bastante coisa... Ou qualquer coisa... Você faz uma busca... Pelo que você procura... E... Aqui em baixo na descrição... Também tem as redes sociais... Aqui do canal... Para você ficar por dentro... Tudo cola por aqui... Tem o Facebook... O Twitter... Essas coisas... Tá ok galera... Então se você gostou do vídeo... Deixe seu gostei... Seu comentário... Compartilhe esse vídeo... No seu Facebook... E... É isso aí... Então galera... Falou... E até os próximos vídeos... Aqui no Theon Games... E... Fui!